Esse aqui é o Paçoca, que não encaixa no beat Já ganhei do C2, agora é Red Trick Aí cê tá ligado mano, tá tirando tio É uma bala só que mata esses dois imbecil Que não tem capacidade pra fazer um free Porque cê sabe mano, na batalha vou te agredir Porque cê sabe mano, não vou evoluir Porque sinceramente cê é um bosta de MC Aí cê tá ligado mano, tá me encarando Só que a cara do coitado não tá nem me assustando Paçoquinha, mano então para Porque eu vim pra chocar um soco na sua cara Otário, isso que é freestyle Santana tá pesado, referência em menino de 8 Mile Aí cê sabe que cê fica em choque Santana devasta pau no cu, filha da puta papadoc Cê sabe mano que você é vacilão Olha no meu olho, tu fica em extinção Sua raça vai sair daqui, seu vagabundo Sua raça de extinção, pau no cu do mundo Que raça o que é chapa, aqui é atrativo Porque pega e se igual você eu faço genocídio Vai vendo, isso é diferente Sabe que rimando comigo, com certeza cê não vai pra frente Porque são minhas opiniões E de marido você se mete, perde na rua das ilusões Vai vendo, é tipo referência Te matou nessa vida, você sabe Não tem a assistência Você tá ligado e eu falo pra vocês Não vai ganhar, eu que vou te partir em três Você em pé de chapa, aí eu não amarelo Ele cê soca o muro e você eu soco o martelo Caraca Que agressividade é essa, Thor? Ah, vou ser previsível Estão me estudando Vira de frente pro público, Santana Família, então é isso, pela ordem Quem tiver menos barulho tá fora, certo? Barulho para 2K Barulho para Santana Barulho para F19 Por enquanto a F19 Vou fazer entre os dois O F19 já está garantido, certo? Barulho para 2K Barulho para Santana 2K é o próximo, Santana tá fora Muito obrigado meu mano, até a próxima